Hoje estamos aqui com a Marina, nossa aluna dessa turma de março. Ela entrou para a mentoria em março. Nós estamos agora em junho, ela já passou para um mestrado na Alemanha, onde ela ganhou uma bolsa, ou seja, ela não tem que pagar o mestrado, só tem que pagar uma taxa bem pequenininha. E ela vai embarcar para esse mestrado, que vai permitir ela construir uma vida definitiva no país, se ela gostar, se ela ver que a Alemanha é isso mesmo, né, Marina? Mas basicamente o mestrado, ele permite ela trabalhar, morar no país legalmente e também ficar depois, né? Ela vai até contar um pouquinho que hoje a Alemanha mudou um pouquinho as regras e você ganha aí um visto, inclusive depois que você terminou o mestrado, você já ganha um visto aí para você trabalhar e ficar no país definitivamente, mesmo que você ainda não tenha uma oferta de emprego. Mas calma, fica aqui que a gente vai chegar lá. Agora, então, Marina, quero convidar você aí para se apresentar um pouquinho e contar para nós um pouco sobre você, o que você fazia aí no Brasil e por que você escolheu essa oportunidade. Olá, vou tentar ser sucinta na introdução. Eu sou de Recife, né, sou do Nordeste, região Nordeste do Brasil. Eu conheci a Europa pela primeira vez em 2022, em dezembro, e daí me apaixonei. Voltei decidida em 2023 que eu não ia mais ficar aqui. E comecei a procurar pela internet várias opções de como que eu podia fazer isso. Inicialmente, sem muito suporte, sabe? Sem muito direcionamento. E daí saí consumindo tudo que eu podia. Descobri algumas bolsas de estudos e apliquei para vários países, mas apliquei por conta das bolsas, né? Inicialmente, bolsas integrais que cobriam, eu dava taxa mensal de custo de vida. Só que aí eu tenho 34 anos, sou advogada, eu tenho MBA em pessoas, que é a área que eu estou migrando. E eu percebi que as bolsas, elas tinham um critériozinho de etarismo ali, com a questão dos 30 a mais, sabe? Algumas bolsas, elas limitavam a escolha do aluno em razão de ter mais de 30 anos. Então, eu fui ficando frustrada. E daí foi dando aquela sensação de que é que eu faço agora, né? Eu preciso de um plano B. E parti para o trabalho. Foi aí que comecei a ver quais eram as opções que eu tinha para trabalho, caso fosse a situação, já que eu já tinha um MBA e me permitiria ir trabalhar, talvez. Daí achei o Instagram de Malu. Acho que foi um patrocinado que apareceu para mim. Aí eu entrei e fiquei olhando, né? Acho que eu passei uma semana. Foi bem no começo do lançamento do Mr. Makers. E aí eu disse, ah, vou acompanhar isso aqui, vou assistir as aulas e vou ver como é que funciona. Porque eu realmente não tinha nenhum norte, assim, com relação à aplicação de trabalho. E era o meu plano B. E aí entrei na mentoria quando abriram as vagas e fui consumir os países, porque eu via lá que os países mais abertos para brasileiros e tudo mais, por conta daquela situação de estar recebendo muita negativa de bolsa. Passei em universidades, obviamente. Eu passei em oito mestrados na Suécia, Irlanda, Reino Unido, esse da Alemanha e em outros países. Eu passei, mas a bolsa eu não estava conseguindo. E pagar é um negócio, assim, que estava muito alto para o meu orçamento. Desde 2022 eu vinha juntando dinheiro. Isso aí é um ponto importante. Quando eu decidi, eu já estava fazendo uma reserva financeira, porque eu sabia que ia ter um custo. Aí entrei na mentoria e comecei a estudar sobre a Alemanha, Irlanda, França. França já era um país que eu descartava. Daí eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na Alemanha e na Irlanda. E foi aí que eu comecei a procurar mestrados de baixo custo. Porque eu vi que na aula tinha indicação desses mestrados. Eu queria fazer um mestrado realmente. É um sonho, uma realização pessoal mesmo. E aí apliquei para dois. Apliquei para dois mestrados que não tinham taxa de curso. No caso, seriam mestrados públicos. Quem custeia o governo alemão. E você paga uma taxa semestral simbólica. Que você faz o pagamento para poder ajudar. Eu acho que é a manutenção da universidade. E com esses pagamentos eu já ganho o acesso ao transporte público. Então, é uma taxa sim. O custo que eu teria a mais para o transporte já está incluído nessa taxa de seis meses. Eu pago cada semestre. O mestrado tem um ano. É todo inglês. Porque eu ainda não falo alemão. Então, vai ter de aprender. Mas ele é todo inglês. Pediu para mim o IELTS nível B2. B2. Então, não foi nem intermediário. Não foi nem avançado. Nem nada. Foi intermediário. E a documentação, a questão de diploma e tudo mais. O básico. É uma carta de motivação. E fui aprovada. Graças a Deus. Depois de muito tempo tentando. Passei um ano nesse processo de decisão. De preparação. De organização. E aí, recebi a aprovação. Depois que, obviamente, peguei o norte da Alemanha. Com as aulas da mentoria. Foram úteis demais. Eu não vou fazer... Como eu posso dizer? Eu não estou nem babando. Mas é porque foi mesmo. Porque eu realmente precisei desse... Eu acho que foi uma abertura de cabeça. Sabe, Malu? Porque eu estava muito focada em diversos outros países. E eu não tinha me ligado em procurar países em que eu pudesse permanecer após o mestrado. Sabe? Então, isso aí foi algo muito importante. Eu acho que esse é um dos grandes erros, né, Marina? E que a gente vê na mentoria. Que as pessoas falam. Ai, não. Eu vou estudar inglês. Vou fazer mestrados. Meu negócio é sair do Brasil. Mas é um tiro muito errado isso, né? Você embarcar no avião por uma oportunidade sem saber como vai ficar. E você está indo para um dos países que hoje é um solo fértil. Você pode estudar alemão gratuito. Que a gente já viu isso na mentoria também. Paralelo, se você quiser. Vai poder trabalhar assim que se formar. Até se você quiser comentar, né? Que agora mudou. Depois que se forma. Que você ganha uma autorização para trabalho. Isso para mim foi incrível. Eu confesso que de todos os países que eu conheci através da mentoria. Foi o que me chamou mais atenção. Porque a minha intenção é sim ficar e me estabelecer. Então, não tinham outros países que apresentavam esta situação. Só alemã. Isso aí eu posso até estar enganada. Mas dos que eu vi... Só tinha ela. Mudou agora em março. Toda pessoa que se especializa lá, né? O estrangeiro que se especializar na Alemanha. Ele vai ter direito automático a um visto de 24 meses para a primeira solicitação. Aí, no caso, como eu estou indo para fazer a primeira vez. Seriam 24 meses. E esse visto pode se estender por mais 12. Então, tem três anos aí de um visto que eu já sei que eu tenho de direito. Só por estar indo fazer o mestrado lá. E conversei com outras pessoas que fizeram o mestrado na Alemanha. E disseram que, às vezes, nem precisa desse visto, sabe, maluco? Porque trabalho vai surgir antes de solicitar. E acaba que o visto vira de trabalho. E não esse de pós-especialização, por exemplo. Então, para mim, foi incrível. Porque já estou com 34 anos. Eu não queria esperar mais um ano. E eu quero começar a trabalhar. Então, a aplicação do trabalho é essencial para mim. Eu quero começar a aplicar no segundo semestre de mestrado. Já no que vem. E cumprir a mentoria justamente por isso. Estou guardando lá o meu encontro para poder usar para isso. Porque o foco é eu já tentar o visto do trabalho. Não precisar usar esse, se Deus quiser. Não, é uma das melhores portas. E muita gente olha e fala assim, né, Marina? Ah, mas eu não quero estudar. Só que a pessoa não enxerga o salário que está atrás daquela porta de entrada, né? Então, assim, às vezes você está assistindo aqui e fala assim. Ah, mas eu nem inglês eu tenho. Não posso ir para um mestrado igual a Marina foi, né? Não tem alemão, não tem inglês, não sei. Mas você pode vir para a Europa para estudar o idioma. Ou você que já fala inglês, você pode vir para um mestrado. Tem mestrado, como a Marina falou, tanto em inglês quanto em alemão. E a Alemanha agora está abrindo tantos processos que a Marina, por exemplo, ela não vai tirar o visto no Brasil para ir. Ela vai chegar lá no país e ela vai tirar o visto lá. Então, se você vai estudar alemão, se você vai para uma universidade lá, né? Estudos de modo geral hoje você não tira nem mais o visto no Brasil. De tanto que eles estão facilitando a entrada de pessoas e não só de brasileiros, mas outros estrangeiros. Só um disclaimer aqui, que a Marina já viu isso dentro da mentoria. Mas se você olhar no LinkedIn hoje, só a Alemanha, que é do tamanho de um Estado brasileiro, tem mais vagas do que quase a Europa toda e do que o Brasil inteiro. A Alemanha tem três vezes mais vagas hoje do que o Brasil inteiro. Então, realmente é um solo muito fértil, mas tem que ter planejamento, tem que estruturar e tem que saber a porta. E o que fazer quando chega lá, né? Currículo, LinkedIn. Eu vou até pegar um ganchinho dessa parte do visto que você falou. Porque eu sou de Recife e aqui tem consulado. Então, eu mandei um e-mail, mas aí apresentei tudo. E quando fui agendar, tem lá um avisozinho, pelo menos aqui no consulado, que brasileiro, por ter 90 dias de entrada sem visto, se não estiver solicitando visto para fins de trabalho, se for de estudo, como é o meu caso, solicita da Alemanha. Então, eu solicito do lugar de residência, do lugar que eu estiver para fazer o mestrado, por exemplo. Pavorou um pouquinho, né? Mas eu conversei com as pessoas, vi uns vídeos de quem tinha solicitado dessa forma e deu tudo certo. É uma forma deles agilizarem o processo, né? Para não precisar aplicar daqui, aplica logo direto lá e já sai mais rápido. Mas com relação a esses dois pontos só, né? Que é o dinheiro que você tem que comprovar, que é num banco, enfim, alemão, que inclusive eu peguei a indicação pela mentoria. Eu não tinha conhecimento de nenhum e vi lá o que estava recorrente sendo indicado, aí eu peguei, fiz a conta e tudo mais, super prático. E já fiz a transferência e agora é só apresentar lá para eles. Eles dão um códigozinho e você desbloqueia essa conta. E a partir do dia que você cadastra, o dinheiro já vai sendo liberado mês a mês. E, obviamente, você tem aquela reserva, mas pode ter uma conta em paralelo, tipo um mais e um nômade. E daí ter dinheiro em separador. Enfim, complementar. Perfeito. Trabalho, outra coisa. Estou lembrando aí, eu fico lembrando. O trabalho, para o vídeo de estudo, são 240 horas. Mudou, aumentou um pouquinho. Então, é meio período, né? Aí eu consigo fazer o trabalho meio período, se eu desejar. É isso. É, para quem tem dúvidas, né? Nossa, eu preciso de rios e dinheiro, né? Não vai precisar, porque você vai poder trabalhar. Então, todo mundo que vai a estudos, a Alemanha, obviamente, se você for pela forma de estudos correta, né? Você consegue aí trabalhar meio período que te permite se sustentar, né? Então, você vai conseguir ter um quarto só para você, não precisa dividir o quarto com 10 pessoas, não sei o quê. Você vai conseguir usar o transporte público sem pagar, né? Porque você está com vínculo universitário. E, enfim, né? Você vai estar ali no país, já vai estudando alemão, já vai praticando, vai estar em imersão, já vai fazendo networking. É a melhor forma de se inserir no mercado de trabalho. Marina, o que você acha que era o teu maior problema antes de encontrar a mentoria? Direcionamento, vou ser bem honesta. Estratégico. Direcionamento estratégico. Porque aplicar para fora, a gente consegue aplicar. Era o que eu estava fazendo, né? É aquele negócio que eu estava aplicando para fora, dando tiros para tentar sair do país. E fazer isso através de uma escada. Então, eu não pensava estrategicamente com relação ao que poderia me fazer ficar após o mestrado e como que eu poderia escolher qual que era a minha melhor opção. Então, para mim, com certeza, foi esse direcionamento mais inteligente, digamos assim. Eu pensar, e aí? E depois? Porque o mestrado vai acabar, vai voltar? Como é que você vai fazer, né? O que é que vai acontecer aí? Então, para mim, foi melhor ter essa orientação estratégica em termos profissionais e não acadêmicos. Porque era o que eu precisava. Porque quando acabar o mestrado, eu vou precisar entrar no mercado de trabalho. É o que eu quero fazer. Então, para mim, foi crucial, assim. Entender. Tanto que escolhi a Alemanha depois que eu comecei a entender um pouquinho melhor como funciona a legislação, como funciona a questão de visto. Isso tudo, eu não tinha nenhum norte antes de começar a assistir as aulas, né? Conversar com os convidados que estão na mentoria, enfim. Ver lá todo o material. Então, para mim, isso aí foi o divisor de águas. Foi o direcionamento pontual, estratégico aqui. Marina, quer ir? Tá bom. E depois? Como você vai fazer? Qual é o visto? O que você tem que fazer? Como você procura trabalho? Então, isso para mim foi o essencial para a minha decisão final, sabe? Perfeito. É, a mentoria, ela é bem voltada para o profissional, né? Então, você que está vendo aqui, ai, mas eu não quero estudar. Calma, o estudo é um dos meios para você chegar no seu objetivo final, né? Eu gosto de falar que as portas de entrada, que é isso que a Marina utilizou, são as formas de mais rápida inserção no mercado de trabalho. Então, às vezes, se está aplicando do Brasil, não está conseguindo, às vezes também não está utilizando a estratégia de aplicação correta. Você usar uma porta como a Marina, na verdade, você ganha um ano, porque você está no país, já começa, às vezes, a estudar o idioma, no caso da Alemanha, né? Já vai se inserindo na cultura, faz o networking, muitas vezes, um networking já pode mudar tudo, né? E, claro, preparar um currículo, um LinkedIn, que a gente também vê na mentoria. Então, a Marina já está deixando tudo zero bala, vai chegar lá, e não tenho dúvidas que vai conseguir um part-time muito bom, conectado já com o que ela está estudando, trabalhando, e depois, com certeza, talvez nem precise realmente da aplicação, dessa extensão de autorização, mas vai direto aí para um visto de trabalho, porque realmente tem muitas oportunidades mesmo. Sim, tem muitas oportunidades que pedem alemão, mas tem também muitas oportunidades que não pedem, ok? Então, nós temos aí empresas multinacionais com pessoas do mundo todo, tem vagas que pedem alemão, e tem vagas que não pedem, ok? Marina, e para uma pessoa que está aqui vendo esse vídeo e está assim, hum, não sei não, essa mentoria, será que não é duvidosa? Será que vai me ajudar mesmo? Será que não é um monte de informação que eu vou ficar perdido? O que você diria aí para uma pessoa que está pensando assim, ah, eu vou, não vou, vou, não vou, está ali para chutar para o gol e não chuta? Claro, eu recomendo muito, sabe? Porque assim, a gente conseguiria, obviamente, por outros meios, sabe, Malu? Costumo ser bem honesto com relação a essas questões, mas não é assertivo como deveria ser. Eu acho que buscar um pouquinho, um atalho, é algo e uma decisão inteligente. Eu digo isso porque eu trabalho com mentoria, eu sempre fiz mentoria, eu acho que ter mentores é essencial. Eu não consigo, eu acho que passar um momento assim, uma fase da minha vida que eu decidi fazer alguma coisa que não tivesse um mentor no meio, sabe? Porque são pessoas que vão dar um caminho diferente, que vão encurtar, que vão tirar uma ansiedade que normalmente a gente tem nesses momentos e tem muita, internacionalizar é muito difícil, não é um negócio que o emocional fica tranquilo, ele fica a flor da pele. Então, ter uma rede de apoio, ter uma pessoa que orienta, ter alguém que está dando ali para você o mastigadinho, sabe? Porque é isso que uma mentoria faz, é isso que a tua mentoria está entregando, pelo menos para mim entregou o mastigado, link de acesso, onde eu encontro todas as coisas, onde eu tenho que ir para poder solicitar outras coisas. Então, é um negócio muito prático, é um negócio que tirou das minhas costas uma ansiedade que eu estava tendo com relação a saber como que eu ia operacionalizar tudo isso e vou te dizer assim, eu recomendo super, inclusive já recomendei para mais de um amigo meu assim, que já está indo também, mas fica a trabalhar, já recomendei super, porque, enfim, mentoria tem um propósito, né? Direcionar, não é um negócio que vai ser colocado no lixo, o investimento. Agora, óbvio, tem que pesquisar aí, eu dei uma estalqueada aí, Malu, por um perigo, fiquei observando ali para ver como é que funcionava a dinâmica, me identifiquei muito com a forma de produzir conteúdo, então, é aquele negócio, participei das aulas, conheci a pessoa, gostei muito da didática, bateu com a energia, porque eu também sou uma pessoa muito acelerada, então, não funciona uma pessoa que não vai ter essa mesma energia, e a mentoria tem entregue para mim exatamente o que eu estou precisando, tanto no antes como agora, no durante, porque, assim, grupo de apoio, né, que a comunidade tem na mentoria está me servindo demais, indicação de como que eu abri a conta, fui na mentoria, não tinha para onde ir para poder buscar, o visto de extensão, eu fiquei sabendo na mentoria, depois que eu fui aprofundar mais e vi que mudou a lei agora em março, mas, assim, toda a parte prática eu estou pegando lá, visto de seguro saúde também foi na mentoria, então, foi, parece que foi no time perfeito, porque eu me inscrevi, acho que foi na turma de março, e passei no mês seguinte, então, foi tudo seguindo uma, apliquei assim que eu comecei a assistir as aulas e passei, então, foi aquele negócio, né, parece que estava predestinado para ser e o caminho tem sido mais fácil, em dolor, porque eu tenho a parte prática à minha disposição, né, e se eu tiver alguma dúvida, eu tenho como sanar, mandando ali num ambiente que está, enfim, direcionado a tudo isso, então, eu acho que é uma decisão inteligente a gente investir no atalho, sabe, num caminho um pouco mais fácil, por mais difícil que a gente tenha que enfrentar aí as aplicações e as decisões, porque são difíceis. Outro ponto, a questão do financeiro, essa parte do financeiro, eu sou a louca, a control freak com esses negócios de ter um planilhadinho e quando eu vi a parte da organização financeira, eu disse, gente, acabou, está aqui, eu vou me acabar nessa planilha, então, tem me ajudado muito, sabe, mentoria é isso, é decisão para o futuro da gente, eu acho que conhecer o profissional, confiar, eu acho que é o ponto importante, não existe uma mentoria que funcione se você não confia na pessoa que está entregando para você, então, a confiança é muito importante, por isso que é bom você aceitar o pessoal, mas estou satisfeitíssima, muito feliz, a troca também, então, nada a reclamar. Muito obrigada, Marina, mais uma vez, e só fazendo, vendendo o meu peixe, né, minha gente, essa planilha que ela falou é uma planilha que te acompanha por todo o processo de mentoria, onde você tem o teu mapeamento pessoal, profissional, financeiro, porque realmente, como a Marina falou, mora fora, não é uma brincadeira, né, não dá para acordar e falar, amanhã estou indo embora, ao menos que você seja um herdeiro com muitos milhões na conta, né, e acredite, gastar alguns mil reais na Europa é muito fácil, porque é uma moeda valorizada, mas ter um planejamento é essencial e crucial para você ter sucesso. Então, Marina, parabéns pela tua dedicação, como eu sempre falo, uma mentoria é sempre 50-50, eu faço os meus 50%, mas o aluno também precisa fazer o lado dele, escolher, marcar, ir atrás, realmente aplicar tudo aquilo, né, então parabéns, é mérito 100% seu aí de ter feito a sua parte, de ter ido atrás e eu não tenho dúvida que você vai colher bons frutos e quem sabe o próximo vídeo com a Marina não vai ser nós duas lá tomando um petrolino na Alemanha, né, eu vou lá atrás de tu, viu Marina, tu não me escata, tu não me escata, tu não me escata, vai ter que ser uma cerveja na Alemanha, uma cerveja e umas batatas ali. Obrigada mais uma vez, Marina.